Música No dia de semana e foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vê os clavos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar E foi por você Que ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam O céu no seu rosto nu Tudo suportou Tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vê os clavos nas mãos Seu corpo a sofrer Seu corpo a sofrer Seu corpo a sofrer Carregou Carregou minha cruz Vem 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 Amém.